Muito bem, estamos de volta ao vivo pela TV Semana com mais edição de Semana Esportes e neste quarto bloco a gente vai destacar o Clube Atlético Mineiro, o Galo Mineiro enfrenta o Flamengo logo mais pela Copa Sul Minas às 9h45 da noite no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Vamos acompanhar na reportagem especial da DB Galo como que foi o preparativo do Atlético para este confronto. O Atlético encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo. Nesta terça-feira Diego Aguirre comandou mais um treinamento intenso de muitos passes e movimentação. O lateral direito Marcos Rocha fala do jogo de amanhã no Mineirão com o apoio da Mar Salvinegra. É a estreia na primeira liga. A gente está bastante focado, independente de quem vai ao jogo, parece que o Yuri, o Cazares e o Eras não podem jogar, já foi confirmado, mas quem vai para o jogo vai com o mesmo pensamento, fazer um grande jogo. É importante diante da nossa torcida dentro do Mineirão fazer uma grande partida, ainda mais contra o Flamengo, a equipe que a gente enfrentou aí nas últimas vezes, conseguimos fazer grandes resultados. A gente sabe que vai ser um jogo muito importante, difícil, pegado e a gente está bastante focado para começar a temporada brilhante em 2016. Um dos destaques do Atlético ano passado, o Giovani Augusto espera um ano ainda mais positivo. Depois da partida contra o Flamengo, o Galo estreia domingo no Campeonato Mineiro. Giovani está focado também na Copa Libertadores. Começamos bem, ano passado, ano, conquistando o título, isso é muito importante. E esse ano temos o Campeonato Mineiro e logo em seguida a Libertadores. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que entrar focado desde o início, porque todos nós sabemos a cobrança que é vestir essa camisa. Então, nós temos que sempre dar o máximo para conquistar títulos durante o ano. E esse é o nosso pensamento. Eu espero que o professor Aguirre possa contar com o meu futebol. E cabe a mim também trabalhar todos os dias para que eu possa dar essa tranquilidade para ele me colocar no jogo. Bom, o Jorginho vai comentar já já, mas antes, porém, eu gostaria de trazer a palavra do doutor Rodrigo Lasmar, médico do Atlético, que vai falar das situações do Luan, do Thiago Ribeiro e também do Carlos. São três jogadores do Atlético que estão passando por problemas de contusões. Vamos ver. Primeiro, o Carlos. O Carlos, ontem no treino, ele teve um trauma com uma entosse importante no tornozelo direito. Os exames realizados hoje pela manhã mostraram uma ruptura ligamentar grave no seu tornozelo. E ele precisará passar por um procedimento cirúrgico, ainda sem data definida, mas provavelmente ao longo dessa semana, para que se recupere. A gente não trabalha sempre com prazo, mas de qualquer forma, por se tratar de um procedimento cirúrgico, implica-se que a recuperação não é, provavelmente nos próximos dois, três meses. O Thiago Ribeiro, o Thiago teve um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda, também está em tratamento na fisioterapia. E, por último, o Luan. O Luan tem uma tendinite no joelho, está em tratamento. Hoje já começou a correr, é um trabalho progressivo. E aguardar a sua recuperação dia a dia, para ver como ele se sente e como ele responde ao tratamento fisioterápico. Luan e o Thiago, vetados para a primeira liga. Vetados. O Jamerson, a gente vê ele correndo ali, sozinho, um pedacinho do treino. Ele está com algum incômodo, algum problema? Nada da parte médica. Nada da parte médica. Apenas um cansaço, uma orientação da preparação física, para um trabalho mais individualizado, mas sem nenhum problema médico. Rodrigo, a gente está ao vivo, só para você repetir a situação do Carlos. Caso cirúrgico, tem uma previsão de tempo aí? É muito tempo, fora? O Carlos teve uma entorce ontem, seguida por um trauma no tornozelo direito. Os exames realizados hoje pela manhã, então, confirmaram uma ruptura ligamentar grave no seu tornozelo. Ele deverá passar por um procedimento cirúrgico ainda essa semana. Não temos ainda a data certa, mas a recuperação deve gerar em torno de três meses. Joelho direito. O veto do Luan e do Thiago Ribeiro seria para a estreia da Primeira Liga, né? Isso, isso. Me perguntou, para deixar um pouco mais claro, o primeiro jogo eles não têm condição, estão em tratamento, o jogo é em poucas horas e não treinaram nos últimos dias, precisa de tempo ainda para se recuperar. Bom, até então, o doutor Rodrigo Lasmar trazendo a situação de momento, né? Desses três jogadores que estão com problemas de contusão no Atlético, o Carlos, o Luan e o Thiago Ribeiro. E antes a gente assistiu ali a reportagem especial dos preparativos aí do Galo para o confronto de logo mais às 10h45, aliás, às 9h45, perdão, no Mineirão pela Copa Sul-Minas-Ri. Bom, vamos por parte, né? Primeiro, sobre essas situações aí dos contundidos, né? Como é que você vê isso aí? São desfalques que vão prejudicar o Galo nesse lixo de temporada? A questão mais complicada é a do Carlos, né? Que vai ficar aí de três a quatro meses fora, né? Tem o processo cirúrgico. A questão do Thiago Ribeiro e do Luan, é um desconforto, a tendinite, essa questão de inflamatório, tomamos o anti-inflamatório, assim que começar a fazer efeito e daqui a pouco já está legal. Acredito que mais uns cinco ou seis dias, os dois já devem estar prontos aí para estrear, né? Já para a segunda partida da Copa Sul-Minas-Ri e também para os jogos do Campeonato Mineiro, né? Tranquilo, Léo. Que terão início no próximo final de semana, né? Ô, Léo, eu quero aproveitar, né? Antes de fazer o comentário sobre o Atlético aqui, cumprimentar o Catita, né? Que está sempre nos acompanhando, né? Um grande abraço para o Catita, hein? Sempre nos acompanhando. Sempre nos convida para ir lá, fazer uma visita em sua propriedade, parece que é em Santa Luzia aqui, se eu não estou enganado, né? É, perfeito. Sempre nos convida, olha, chega lá. E a galera lá do restaurante do Ananias, né? O Rodrigo, o Ananias, a Jandorinha, está sempre acompanhando. O Geraldo Pascoal, o Mercedão, está ali, o Colu, o Lecão. Aquela comida gostosa, hein? Sensacional, a galera toda. E eu quero cumprimentar também, mandar um abraço especial aqui para a Luciane. Ô, Luciane, Luciane Vieira, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho, respeito e gosto muito, né? Luciane, um grande abraço para você. Ela está nos acompanhando lá de Viçosa. Ó, bacana, hein? Isso, é de Caratinga, foi para Viçosa, está homenageando lá a sobrinha dela, né? Pelo www.tvsemana.com.br. Isso, está formando lá a sobrinha dela. Ô, Luciane, para a sua sobrinha e para os seus familiares aí, ó, desejamos muitas felicidades e sucesso sempre, tá? Na nova empreitada da sua sobrinha aí. Um grande beijo para você, tá? Você falou aí do bairro, do restaurante, do analista, né? Que sempre é mencionado aqui, até pela audiência que temos lá. E quem sempre marca presença lá, faz suas refeições, sempre nos acompanha, e a gente sempre menciona ele aqui também, é o Pedro Marreta, né? Perfeito. O Pedro Marreta mandou para a gente aqui o seguinte recado, ó. As crianças interessadas em ingressar no futebol a partir do dia... Ou melhor, a partir de 5 anos, as crianças interessadas em ingressar no futebol a partir de 5 anos devem procurar ele próprio, né? O Pedro Marreta ou a Cristina na quadra do NIEC a partir das 7h30 da manhã de domingo. Então, a partir das 7h30 da manhã de domingo, todos os domingos, na quadra do NIEC. Você que estiver interessado em levar o seu filho para participar, né? E ingressá-lo aí no futebol. Idade é a partir de 5 anos. Repito, procure o Marreta lá na quadra do NIEC. Aliás, ele mandou duas fotos aqui, né? Com a crista do galo, mas eu sou obrigado a pegar no pé dele aqui e dizer que esse galo e essa crista, a gente está vendo na tela aí, ó. De nada parece com galo, viu, Marreta? Mas parece um jacaré, né? Com essa boca larga, com essa quantidade de dentes. Mas o Pedro Marreta, com pose e tudo, mandou isso aí para a gente, para dizer que o galão vai papar o Mengão, né? Logo mais pela Copa Sumida. Jorginho, diga lá. Eu, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu ouvia muitas pessoas falar, quando aquela coisa assim, impossível, né? As pessoas falaram, eu duvido. Se isto acontecer, galinha vai nascer dente. Mas com o Pedro Marreta, o galo já nasceu dente. Quer dizer, eu nunca vi isso, galo de dente. Galo, ele não é pouco não, né? É uma verdadeira dentadura que está usando ali o galo. É um figuraça. Então, vai papar o Mengão logo mais, não vai ser o galo, né? Segundo o Pedro Marreta, vai ser o jacaré com aquele bocão, né? O Marreta é aquele cara criativo, né? Um cara carinhoso com todos nós da imprensa. Tem um trabalho fantástico, né? Com a galera aí, com a criançada no esporte, né? Nós temos aqui a homenagear sempre. Esse cara sempre alegre, sempre radiando simpatia, né? Grande abraço para você, Marreta. Um abraço, obrigado pelo carinho de sempre. O Luiz Paulo também é nosso amigo. Ô, Luiz Paulo. Sempre nos acompanha. Ele ficou muito bacana aqui. Eu na mesa, mas é só hoje, Luiz. Amanhã eu volto ali para ficar em pé. E o André volta da sua recuperação aí, dessa rinite momentânea, né? Que está sofrendo aí. Agora, se o Cruzeiro perder, porque ele se ama logo mais, tem de agravar. Se o Cruzeiro vencer, eu acho que ele melhora. E está dizendo aqui o Luiz Paulo, né? Eu convido o pessoal para assistir o jogo logo mais, lá na 15 de novembro. Já convidei, Luiz. Se ele quiser ver agora, logo mais, 9h45 da noite, toda a turma da Flá Caratinga vai estar reunida no Bar do Cabrito, como eu já falei no primeiro bloco, né? Lá na rua 15 de novembro, em frente ao Patronato, onde iremos, eu também estarei presente, os reunir para assistir esse grande jogo entre Flamengo e Atlético. Atlético, Flamengo e Mineirão, válido pela Copa Sul-Minas. Todos os rubro-negros marcarão presentes, o pessoal da Flá Caratinga. Dentre eles, claro, o nosso amigo Luiz Paulo, que sempre nos acompanha. Dentro do possível, tem seus horários, tem seus compromissos, mas sempre que pode, está nos acompanhando. Bom, vamos embora, né? Chegou a hora. Chegou a hora, né, Léo? Um grande abraço a todos de casa, um abraço a você, né? E um abraço especial ao André, né, que não pôde estar presente aqui hoje no programa, como já foi falado aqui por uma questão, né, de saúde, né, está cuidando da sua saúde, para amanhã estar aqui novamente com gás total para a gente encarar ele aqui, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer que o Cruzeiro não arrume nada, não, para ficar mais fácil para mim, porque o homem é férias. É verdade. Não é fácil lidar com ele aqui, não. Bom, é o seguinte, não é nada de grave, é coisa simples, mas que impossibilitou a presença do André no nosso programa no dia de hoje. Um abraço a todos, então, obrigado pelo carinho da audiência, espero que você tenha gostado de mais um Semana Esportes. Ao longo do dia tem as reprises, né, durante a tarde, durante a noite do nosso programa e amanhã, querendo Deus, estaremos de volta a partir das 11h20 com mais um Semana Esportes ao vivo para você aqui pela TV Semana. Boa tarde a todos, grande abraço e até lá. Tchau. Boa tarde a todos, grande abraço e até lá.